Salve, salve, família Pertistati! Estamos de volta com o Desafio Semanal Odol. Tchau, vó! E tchau, orelúcio! Valendo a segunda rodada e a Mari pediu que eu fosse com o Kiko e a Helena e fosse com o Chaves, o desafio mais tradicional da vila! Vamos! E vamos ao jogo! Gente, meus dois cachorros estão morrendo de frio. A Luna está no meu colo e o Cujo está no quarto, enrolado nas cobertas. Dormindo. Impressionante, não sai de lá. Segundo e terceiro. Ok. Oito para a Poppy. Você, Kiko. Oito também. Copiando a Poppy. Invejoso. Sempre foi. Lá vai o Chaves. Olha que pariu. Tira oito. Tira oito. Tira oito também, né? Ai, gente, tá muito frio. Nossa, que... Essa cidade faz frio, viu? Os meus pezes estão uma pedra de gelo. Tá difícil, tá difícil, viu? Nossa, já começou com a bomba, já, de cara. É, esse aqui... É aquele jogo que ninguém gosta. Mas tem que fazer. Eu me sinto um bêbado aqui nesse jogo. Tira essa setinha no mouse aqui, coisa chata. Minha olhe, você está na falsa. Senta. Sentei na falsa. Chaves está ganhando. Oi, Madruga. Ah, eu passei no... Negócio. Senta, Kiko. Kiko não, Chaves. Chaves, Kiko não. Falsa, falsa. Senta, Kiko não sente em nada. Porque o Kiko é falso. Ele tem que ser até lá falso. Fala assim do Kikinho. Senta, Chaves. Senta. Chaves já pegou ouro. Não sentou. Não sentou, mas não tem problema. Chaves já era campeão. Ah, peguei prata. Não. É. Peguei prata. Nossa, e batei com a Pops. É. É, saiu o melhor que encomenda. Chegou, não tinha pegou nada. Pratinhas. É, é, a prataria. No frio, cada um se vira como pode. Kiko. Oito. Oito de novo. Tô craque. Me tirar um. Vai, Chavo. Doce. Ah, que preguiça. Vai ser difícil, hein, Chaves. Nhoinho. Quatro. Minigame. Dois seguidos, hein? Dois seguidos, o Nhoinho é o último? É, ele é o último. É verdade. Uh! Pula corda. Ai, só que ela não consiga. Como que era? A ou B? É, A ou B. Respira fundo. Gente, vou ficar um pouco quietinho aqui, porque... Mas vamos lá. Pelo amor de Deus. Puts. É, vamos ficar de castigo, gente. Pronto. Agora eles vão usar o relógio inteiro. É. Mas enquanto isso, você... Eu fiquei assim, eu aperto o B. Não, eu vou com o A. Não, eu vou com o B. Não, eu vou com o A. E aí eu já tropecei logo na... Meu! Isso é incrível. Tá, o gordo e a magrela. Quer ver que os dois vão ganhar? É. É até melhor pra gente. Pois é. Aí ninguém fica sem medalha. Nossa, essa do Chaves foi um terror, hein? Bom, a sua também, não vou falar nada. A minha foi muito melhor. É. Eu pulei uma. Eu fiquei assim, vou pular com B. Não, vou pular com A. Não, vou pular com B. Não, vou pular com A. É, só mal, eu digo que precisão. Que pena. Olha. O Mjolnir ficou rodando como se fosse um peão. Verdade, ficou muito engraçado. Beleza. Puxa. Pelo menos todo mundo ganhou medalha. Puxa. Ganhei uma medalha de latão. Tadinha da Pops. Da Pops não, do Chaves. Pops. Pops ganhou o quê? Ih, caramba. Esse vai cansar o dedinho. Deixa eu ganhar, hein? Paz, filho. Esse vai cansar o dedinho, hein, gente? Eu fui ensinar o truque para o Daniel, né? Ah, becifo, tipo, né? Não se pode estar contando segredo para os outros. Poxa, fui empartar esse desafio. Quero um a um. Uh. Uh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A não ser quando empata no pebolinho. É, esse aqui dói até o pensamento. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou dar risada, porque... É, o último jogo foi muito cruel pra mim, gente. Cara, não vou... Vou lá... Que sorte, hein, Kiko. Escapei. Que sorte. Pelo amor de Deus, Chaves. Você pode pegar o ouro agora, Chaves. Tão difícil. Quem sabe. Vamos ver. Nossa, tá difícil. Nossa, eu não peguei nenhum. Peguei um, para. Eu fiquei procurando que tava fácil, e aí nenhum tava fácil. Presta o seu controle que fica mais fácil. Então vai. Aqui, e... Valeu. Aqui, e aqui. Agora o resto... É sorte. Nossa, isso aqui eu vou no chutão. Prata, tá bom. Valeu. Tá bom, tá bom. Nossa, tá difícil, hein. Tava difícil mesmo. Eu fiquei procurando assim, eu falei, opa, tá tudo difícil. Pera aí. E ele foi pegar o quarto. Que pena. E oi. Doze. Nossa, que... Doze. Minigame. Ai, que frio. Tá difícil, viu? A tira do pato. Tira o... Ah, eu sou muito ruim nesse... É o A, né? É o A. Eu acho que é o A ou o B. Você escolhe. Você escolhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, hoje estamos com sorte. Hoje a gente vai ganhar esse jogo. Ela não fez gol, a Lilian está com azar. Lilian está com frio. Essa bola está selvagem. Olha. Nossa. Olha. Vai, Lilian. A bola está se comportando de um jeito anormal aqui. Cadê o meu gol? Eu quero o meu gol. Você não tem gol, Lilian. Você tem outro carro. Ai, não creio. Esse é o meu. Não acredito numa desgraça dessa. Hoje não é seu dia, Lilian. É sim. Eu vou passar esse desafio. Filho da mãe, meu. Ele está passando essa gripe atômica para mim aqui. Caramba, eu não posso gritar gol porque eu estou rouco, caramba. Justo no dia que eu faço. Está vendo? Está... É que eu estou jogando com medo, assim. É, mas eu quero pegar essa. Muitos vírus. Até que enfim, gente. Vocês têm que falar para o Daniel parar de me dar de presente gripe. É a única coisa que ganha desse cara. É, porque é de graça. Gripe, vírus. Essa está muito cara, velho. Pelo amor de Deus. Vamos. É todo inverno que você ganha. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Filho da mãe. Ah, vai te cantar, meu. O jogo não gosta de você. Que jogo idiota. Ah, que droga. Futs. De novo, não. Não, oh. Reclama com o computador. Ah, meu. Vaca. Que azar. Vaca é a... Que... Hum. Fala que o jogo é da vaca. Vai, Kiko. Kiko vai ter que bater e voltar, porque ele está podre. Ele não tem forças para derrubar vacas. Futs. Como é que foi isso mesmo? Ah. Não apertei muito bem, não. Mais, 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 mais. Oh, louco. E eu achei que eu ia ter tirado uma escorregada. Pô, mas, mesmo se eu tivesse conseguido derrubar, acho que não chegava em você, não. Chega. Tá bom. Olha o gordo. Olha o gordo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa. Por um. Sai fora. Acabei de perder uma medalha, pô. Tenha piedade. Chega, Pops. Tá bom. Você é muito magra. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa. Beleza. Ganhei bronze. A minha ganha a medalha. Isso, 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 isso. Ai, papai. Aí sim. Papai. Lá vai a Pops. Gente, perdi outro amor. Todo jogo, pô. Já é uma tradição. Mas que pé no saco. Tá vendo? Viu quem ri do outro? Ninguém pode falar que tá tendo favorecimento aqui, tá certo? Já levaram o meu ouro embora. Você tem que perder mais duas pra empatar com a quantidade que eu perdi. Eu também perdi. Todo desafio. Eu não lembro, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, né? Ui. Porquinhos. Pegar porquinhos. Bacon. Sadia. Hum. Bacon. Ai, que fome. Ai, eu queria comer. Ai, ai, ai. Meus presuntos aí, olha como eles são rosinhas, da cor do presunto. Hum, misto quente. Ah, é só passar numa padaria, comprar um pão, sabe? Um pão francês bem fresquinho. Feito assim na hora. O patamos. Nossa. Ha, ha, hi, hi, hi. É, misto quente. É, misto quente. Olha, dois ouros. Hã? E duas pratas. É. Misto quente, vida. Misto quente. Faz pra mim, aceito. Eu vou ter que sair. Você podia me dar algo além de grito. É. E vírus. Mais jogo. Galera quer jogo. Poxa, todo mundo avança, menos eu. E ó, porcos agora são galinhas. Frango assado, também aceito. Nuggets. Nuggets. Nuggets com maionese. Ai, que delícia. Devolve minhas galinhas, seguro. Ai, é, é o Pops. Me deixa roubar galinha em paz. Que menina mais chata, pô. Não pode nem roubar galinha lá no, 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 do chiqueiro dela. Que ela vai tirar da minha mão. Oh, 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 oh. Acabou. Caramba, que frio, gente. Nossa, gente, eu já falei isso, mas tá muito... Esse frio combina com... Yaksoba. Esse frio combina com... Sopa. Esse frio combina com... Creme de queijo. Esse frio combina com... Tudo. Fondue. Fondue. Ai, coisa boa. Lá vai o barril. Olha o Chaves me fechando, gente. Como te fechando? Chaves ficou já. Oh, coitado Chaves. Chaves voltou ao seu normal. Poxa, último. Caramba. Ufa, até que enfim deu o quito. Ganhei nada. É, tadinho do Lá Chaves. Vai levar uma medalha de lata pra casa. De papel. De cartolina. Pops, vai correndo. Tirou doze. Esse frio combina com... Caldo de... Caldo de... Com caldo verde. Esse frio combina com... Caldo de ervilha. Poxa. Esse frio combina com... Sanduíche de pernil. Hum. Tem que pensar que hoje... Estão começando as festas femininas aqui perto. Quem disse que dá ânimo de sair? Ah, não. Ninguém. E agora? O que vai cair? Pops, não estou conseguindo mais jogar os ovos. Por que será que a Lívia não consegue mais acertar os ovos narcistas? Lá vai. Difícil, viu? Coisa, porque antes eu conseguia. Lembra? Eu lembro. Gente, o que acontece comigo? Sério. Eu não consigo mais nada. Na trave. Vinte e cinco? Sim. Ai, que filho da... Mãe. Nossa, sai fora. Nossa, o Charles levou lata de novo, coitado. Sai fora, meu. Volta de novo. Ai, eu completou a rota. Você foi um bom jogado com ele. É. É. Tanto que ele não para de rir Gente, eu preciso empatar esse desafio Eu fui prejudicada no primeiro Muito prejudicada Verdade Esse aí tem que acertar a bomba Eu estou com dor no meu ombro Tinha que ser o chave Olha, ele está falando que você é o favorito Nossa Eu não acerto nada Ai Ai Caramba Aleluia 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 Eu acertei duas bombas Caramba Aí dá gosto, hein Você começou que nem Fraquinho, fraquinho, fraquinho Já está com seis ouro Mas só Não tem mais medalha nenhuma Ai, é que eu me lasco, entendeu Ah Se for somar Ela está melhor do que eu Lógico que ela está melhor do que eu O desgraça Siete Eita Ganhei minha medalhinha Chaves está lá atrás Nossa O louco, Chaves Avançou Ah, pelo menos você não vai perder aí Cores Jogo difícil, jogo difícil Jogo difícil Azul, vermelho e verde Vermelho, azul Vermelho, azul Nossa Tudo preto Deu chave de novo Puxa Puxa, que frio Gente, se vocês vissem a minha cachora aqui no colo Como ela está se esparramando aqui Por causa do frio Vocês iam morrer de dó Dois Paraguinho E está muito frio Está demais, gente Tem disque-sopa? Pois é Desligaram o disque-sopa Chega quente? Opa Caça-tesouro Esse aqui é sorte Mas eu gosto É, esse aqui é gostoso É relaxante Caçar Cavar Deve ser o último Está chegando perto Chegando perto Chegando perto do fim Osso Osso Dineirinha Osso 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 Saco Saco de moeda Osso Meu Deus do céu Só tem osso Cacetada Meu, olha esse chá Esse Kiko E essa Pops Caraca, meu Só tem osso Para mim Sério mesmo Meia Meia doce de moeda Grande Cocô Que bom Ai gente, só tem osso Para mim Sai fora Então Ele está parecendo cachorro Que horror Uma espécie azarada Assim Tanto espaço Por que ele não tá cavando esse espaço aqui? Ih, bugou Bugou? Bugou, gente Bugou Último, vai se lascar, jogo Oh, meu Deus Mas que saco esse Kiko, pô É, o Kiko não dá folga pro Chaves, não dá sossego E a minha cachorrinha aqui, ó Ela tá só com a patinha levantada, pedindo coçada E absolutamente imóvel, imóvel Atrapalha o papai, atrapalha Ih, eu sou menina bonita Tá bom, quer ver? Continua Ah, meu Doze pra Pops, doze Um Um Ai, ai, ai Ah, não Ai Ufa Nossa senhora Respira aliviado, Chaves Nossa senhora Sai fora Por um Esse jogo todo pode mudar, hein Bateu na trave Deve ser a última, hein Talvez Oba Segura na mão de Deus Vai que é tua, Chavinha Cuidado com o Nhonho Cuidado com o Nhonho Ninguém cai Ninguém cai Ninguém caiu Vixe Chaves tá descontrolado Mas eu vou ficar aqui de boas Eu não quero cair Eu não quero cair Faz companhia aqui, Chaves Hã? Ai Cuidado Mas será que a gente consegue? Correr Correr Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Nós caí Quem disse que não dá? Mais um Gente, achei que já tinha acabado faz tempo Copis avança Oito Pares Sinto muito Não posso te ajudar O louco Lá vem os pares Pares, pares Hum Perdi Perdi Desculpa Um Dois Acho que Aqui Três É, foi só isso que eu consegui ver Não, foi bem Nossa, eu decorei Depois perdi Fiquei olhando pra ver se achava mais Perdi Sabe quando eu falo assim Nossa, tá fácil É Isso é mal Ele tem que te ajudar E agora Deve ser o último, não é possível Eu acho que sim Vamos ver Ti é sorvete, galera Daniel, você não pode Só pra falar que o Daniel não pode Ele vai ter que Vai ter que me abster dessa prova Lá vai Senão ele vai me mandar proteína Milagre o senhor por aqui Não, 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 não Esse minigame é muito ruim Tô louco Vixe, quem ganhou? A Pops? Eu não vi quem ganhou Não vi Foi você, chavos Foi eu? Eu não vi Eu achei que te veia 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 Minha cachorra tá dormindo Nossa, os olhos Ela tá assim É, virando Pra cima Ela tá se coçando Até quando ela dorme Ela se coça E agora? Agora ela joga Pro cabo de guerra Chaves ganhou Não sei Porque eu não tenho Um medalha de prata Lá vai Olha, nossa Acho que você vai ganhar, meu Não, nem a pau Empatou Será que empatou? Ou você ganhou Chaves Ganhou por Um nariz Um bronze É, um bronze Todo mundo bravo Com o Chaves Gente Ah, eu não acredito Que eu vou perder No cabo de guerra Lá vai Eu tenho que jogar Com a mão esquerda Porque a direita Tá apoiando a cachorra Aqui Os olhos Estão virando Olha Uma medalha de bronze Mesmo Gente Amém 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 Cara, eu não deixava Isso foi um bronze Ai, que difícil É um bronze Oi Nossa Quase patamos Não desprezem os bronzes Puxa Ganhei E deu Chaves Um a um Um a um Galera Aê Empatou E aí Qual que vocês vão Querer ver Quais personagens Da próxima rodada Deixe nos comentários Exato É isso Se você gostou Também Não esqueça De deixar uma curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você não seja inscrito Compartilhe o vídeo A de seus favoritos Deixando um abraço Para vocês Até o próximo Desafio Novo Chaves É isso aí Tchau, tchau Tchau Tchau